E aí pessoal, boa noite, mais uma vez chegando ao final Essa é a quinta vez que eu vou chegar no final aqui Vamos ver o que vai acontecer agora Tanto que eu não estou nem fazendo mais live Me estressei aqui Essa vai ser a quinta vez que eu vou chegar no final agora Todos dois na sua derrota Vou colocar ruim Estou jogando em casa Vou colocar com sua mãozada Vai estar vendo a raça Vai jogar assim que eu não vou lhe tirar A água lá Agaçando Deixar uma ação mais presa aqui embaixo E aí Obrigado. Vamos lá, pessoal. Mais duas final. Jogar direito agora. Jogar sério. Porque eu tô cansado de perder esse jogo na final já. Ganha as duas, chega na final, taca. Ganha as duas, chega na final, taca de novo. Tô cansado, velho. Pior que eu não perder porque você tá perdendo. Você perder que... Olha só, até o árbitro tá mais sorridente. Você perder por causa dos dois do carro, por causa dessas coisas. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes que daqui a pouquinho entram em campo e a gente tenha um ótimo jogo de futebol também. Em instantes, você vai conferir as escalações. O temido estádio La Bombonera está mais uma vez em festa. As arquibancadas parecem um mar azul e dourado. Que beleza. Ah, e a partida já começou, hein? Vem o passe. Tocou a bola, não acerta. Vai passar voando ali pela direita. A medida de bola. Olha só que lindo o lance ele fez. Jogadaça. Ele parece uma parede, hein? Batem nele e ele nem se mete. Passou por todo mundo. Está de frente para o gol. Vem a batida. Gol! Pegou a primeira vez só. Gol do Flamengo! Sobrou no bate, rebate. Ele não pensou duas vezes. Bola no gol. Ele foi oportunista, mas a defesa vai ter muita coisa para explicar também. Ainda fudeu duas vezes. Não era para afundeir nada. Começaram muito bem hoje. O Cacu tentou o passe. Será que alguém chega? Eles já recuperaram a bola. Não vão dar descanso. Tentou o companheiro mais adiantado. Olhou e cortou essa bola. Messi lançou para frente. Que machucou. Gol! Gente, parece que eu vou chegar nessa final e vou ganhar. A quinta vez. Muda a história do jogo. Não era bola para ele tentar fazer isso. Ele fez e fez um goleço. Estamos agora com 2 a 0 no placar. Está 2 a 0, está bom, mas precisamos acabar essa ideia, né? Tentou a bola enfiada. Fez o lançamento. Olha só que grande. Pode pintar o gol. Gente, eu vou ganhar essa final, gente. Agora a goleada aqui no estádio. O cara derrubou a partida. O cara ferrou a partida quando tomou a goleada, gente. Não aguentou não, pessoal. Velho, o pé está tenso, pessoal. O pé está tenso. O cara não aguentou não. Acho que eu ia meter uns 20 nele. O cara tirou a partida. Rapaz. Faça isso não, mano. Pessoal, rapaz. Essa, vamos ver se fosse foda, viu? Essa, essa aí. Essa foi boa, viu, gente? Ah, o cara não aguentou não. Eu fui aumentar um pouquinho o nível. O cara pediu menos. 821. 821. Que, que venha. Aí, pessoal, especial para vocês aí agora. Nossos alvos aqui. Ele é mal. Ele é mal, Dini. Que outra, gente. Quero nem saber. O contatismo está de volta. Quero meu maldinho. Quero saber mais não. Pode votar. O pai e o Messi também pode votar. O senhor Messi. Também pode votar. Eu vou descadastrar a ser dois. Eu estou sem zagueiro nenhum. Então, preciso de zagueiro, viu, gente? Mal, eu estou esperando você, mal. Eu estou esperando. Estou esperando Maldini Estou esperando Estou esperando Estou esperando Zanetti Del Pinheiro Nakata e Dida Não quero goleiro não Ele tem um goleiro até demais Eu não estou usando ele Maldini Por favor Maldini 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 Pede bola prata Ander eu quero Preciso de zagueira Você não está vendo ai não Ander eu quero ir para a bola prata Rapaz Mas Difícil vocês Vai roubar que era para a bola prata Maldini Maldini Por favor Maldini Maldini Para você Bola Rapaz A Biat Gente Meu terceiro jogador lenda É a Biat Nunca mais É a Biat Grande goleiro É a Biat Grande goleiro É a Biat Grande goleiro É a Biat É a Biat A Biat É a Biat Isso aqui é zagueira Pode voltar Pode voltar a estar também É pessoal Não dei muita sorte Mas peguei Nem mostrei Não dei muita sorte Mas Tem o Recoba De lenda já Deu umas cagadinhas ai Que ta demais Becker E agora Cadê meu O valorinho E aqui David Becker Não Isso daqui é por empréstimo Desde o começo do jogo Sai fora E agora A Biat Rapaz Nunca mais A Biat A Biat Viu gente A Biat Esse é o Roberto Firmino relento E aqui é o Roberto Firmino de gente Transforma em XP Tchau Roberto Firmino Você vai me agradar muito Tem um cara aqui que ta precisando de XP E o nome dele é Cristiano Ronaldo Do O Barak Olha o pai 37 Já De 39 Mais uma adiantadinha nele aqui Diminuir Diminuir mais um pouquinho Né gente Ta faltando 12 mil agora Se eu vendesse essas porcaria tudo que eu tenho ali de bola amarela de tudo Só ficasse com um desses bola prata Eu acho que ia ter muito conta Mas pra fazer isso ai só quando Quando tiver É Pessoal falou ai Boa noite 13h50 da manhã já Meu ultimo adversário desistiu Não terminou o jogo Não Nós não podemos fazer nada Vou postar assim mesmo Valeu pessoal Boa noite